Nós vamos continuar agora corrigindo os nossos exercícios sobre proporção relacionada aos polígonos. Aliás, relacionada a segmentos proporcionais. O próximo exercício é na página 196, número 4, número 34, aliás. Calcule os perímetros dos polígonos semelhantes A e B. Se eles são semelhantes entre si, quer dizer que há uma razão entre os lados correspondentes. Observe que o lado correspondente Z corresponde a 3, X corresponde a 5, 6 corresponde a 4 e 12 corresponde a Y. Então, você pode pegar sempre os lados correspondentes e criar razões. E aí, descobrir os valores que são desconhecidos. Bom, primeiro eu quero descobrir o valor do Z. Então, a ordem que você vai escolher depende daquilo que você quiser primeiro. Eu vou primeiro escolher uma razão que eu tenha os dois valores, que não tenha letra. Então, o lado 6 corresponde ao lado 4. 6 está para 4, assim como Z está para 3. Agora que eu só tenho uma letra mais duas razões, eu posso aplicar a propriedade fundamental da razão, multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos, e encontrar o valor de Z. Z vezes 4, 4Z, tem que ser igual a 6 vezes 3, 18. O 4 está multiplicando, muda para o segundo membro, e ele vai passar dividindo. 18 dividido por 4, Z é igual a 4,5. Agora eu vou encontrar o valor do Y. Peguei a mesma razão, porque eu já tenho ela pronta. 6 está para 4. E agora, o lado do Y, o que eu respondo a ele? É o 12. Então, vai ficar 12 está para Y. Observe que eu sempre estou pegando da figura A para a figura B. Então, tem que seguir a mesma ordem. Aplica a propriedade fundamental da proporção. Y vezes 6. 6Y igual. 4 vezes 12, 48. 6Y igual a 48. O 6 está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. 48 dividido por 6, 8. Encontramos o valor de Y. Falta ainda o valor de X. Peguei a mesma razão. 6 está para 4. E agora, o lado correspondente a X é 5. X está para 5. X vezes 4. 4X tem que ser igual a 6 vezes 5, 30. O 4 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. 30 dividido por 4, 7,5. Observe que o exercício, ele pede para você encontrar esses lados que estão faltando, porque você precisa calcular o perímetro de cada um dos polígonos. O polígono, quando eu tenho que calcular o perímetro, eu tenho que somar os lados. A figura A, os lados são Z, 6, 9 e 12. Então, eu vou somar esses valores. Substituí o Z por 4,5 e o X por 7,5. E somei, 4,5 mais 6, mais 12, mais 7,5. O polígono A, nós temos 30. Faremos o mesmo processo com o polígono B. Os lados dele é Y, 5, 3 e 4. Troca o Y por 8. 8 mais 5, mais 3, mais 4. 20. Nosso próximo exercício é o número 36, da página 197. Considera as fotografias A e B. O valor de X para que as medidas da base e da altura das duas fotos sejam proporcional é 4,3, 5, 3,2, 2 ou 6,2 centímetros. Ele está dizendo que você tem duas fotos. A primeira foto, ela tem o comprimento 2,5 e a altura, um valor que nós não sabemos. Então, colocamos como X. Já a segunda foto, ela é uma ampliação da primeira. Se ela é uma ampliação, isso significa que vale a proporcionalidade. O comprimento é proporcional à altura. O comprimento é 5 centímetros e a altura 8,6. Então, eu posso criar uma razão aqui. Com a primeira figura, a altura X está para 2,5, que é o comprimento, assim como a altura 8,6 está para o comprimento 5. Criamos, então, duas razões. X está para 2,5, assim como 8,6 está para 5. Se ele afirmou que são proporcionais essas duas razões que nós criamos, entre a primeira foto e a segunda, então vale a propriedade fundamental da proporção, que diz que você pode multiplicar os meios, que tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Então, nós vamos criar aqui uma equação. Eu vou multiplicar o 5 com X. 5X vai ter que ser igual a 2,5 vezes 8,6. 21,5. Como o 5 está multiplicando com X e eu quero o valor de X e não de 5X, eu vou mudar esse 5 do primeiro mesmo para o segundo e ele vai mudar dividindo. Vamos ficar com 21,5 dividido por 5. O X é 4,3. Ou seja, o comprimento da primeira foto é 4,3 centímetros. Resposta correta, letra A. Nosso próximo exercício, na página 207, número 42. Na figura a seguir, o valor de X é... Você tem um triângulo ABC e tem um outro triângulo menor, AMNA. Eles são semelhantes porque você vai ver que ambos compartilham um ângulo comum no vértice A. E o ângulo M é igual ao ângulo B e o ângulo N é igual ao ângulo C. Então, o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, vale a proporcionalidade aqui. Então, um lado corresponde ao outro. Então, 8 centímetros corresponde a X. 10 centímetros corresponde ao lado AC, que é o 10 centímetros mais o 20 centímetros, 30 centímetros. E eu posso criar, então, uma proporção entre esses lados. Vou criar primeiro uma proporção utilizando o triângulo menor, AMN. O lado 10 centímetros está para a base 8 centímetros. Agora, eu vou analisar o triângulo maior. O lado 10 centímetros e 20 centímetros, ou seja, 30 centímetros, está para X. Criando essas duas razões, nós temos uma proporção. Então, ficamos com 10 está para 8, assim como 10 mais 20 está para X. 10 mais 20 é 30, então ficamos com 10 está para 8, assim como 30 está para X. X é o valor que nós precisamos encontrar. Como nós temos duas razões, juntas elas formam uma proporção, porque nós estamos falando de dois triângulos semelhantes. Então, vale aqui a propriedade fundamental da proporção. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, se eu multiplicar o 10 com X, tem que ser igual ao 8 com 30. O 10 vezes o X vai ser 10X, tem que ser igual a 8 vezes 30, 240. Como esse 10 está multiplicando com X no primeiro membro, você muda para o segundo membro e ele passa dividindo. 240 dividido por 10, 24 centímetros. Ou seja, a base do triângulo maior, de B até C, corresponde a 24 centímetros. Pessoal, então nós corrigimos hoje os exercícios 34, 36 e 42 da atividade 5. E nós vimos um pouco sobre trigonometria na nossa aula. Então, vai ficar alguns exercícios para vocês realizarem. E qualquer dúvida, tanto na realização dos exercícios, como na compreensão do conteúdo, é só entrar em contato durante os plantões. Na nossa próxima aula, nós vamos concluir a correção da atividade 5 e iniciar a correção da atividade 6. date grande, toda lista. Música 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 Música